Música Oferecimento Infraex, estruturas pré-fabricadas de concreto. Visite nosso site. A Petrobras elevou os preços do gás de cozinha em 8,9% nesta terça-feira. Segundo uma nota enviada pela estatal, o motivo do reajuste foi a alta das cotações dos produtos nos mercados internacionais. Neste ano de 2017, o preço médio do gás de cozinha acumulou uma alta de 17,7%, sendo os dados divulgados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. O valor, que inicialmente era de R$ 55,74, passou para R$ 65,64. E agora, na primeira semana de dezembro, o novo reajuste já está sendo calculado. Mudança esta, que pesa no bolso do consumidor. Música